E quando ficar com a vida baixa, tu escreve Rezoia, tá vendo? É barra e respawn, né, mano? Barra e sethp. Barra e sethp. Quem lembra do Rezoia? Quem lembra do Rezoia? Vamos lá, time. Eu não achei. Ó, vou cair em telhado do hotel, hein? Ei, time, eu vou cair contigo lá. Meu dragão tá quebrado, mano. Como assim, mano? Ele não voa direito. Ó, cair o cara com vocês, hein? Né, eu quero ver tu pegar antes dele, hein? Ô, caraca, eu tô preso. O quê? É... Mata ele, hein? Nice. Só finalizar. Nossa, eu fiquei preso ali, mano. Não conseguia pular. Não, finaliza, não finaliza, não finaliza. Não, você que tem que derrubar, senão não conta. Ah, o amigo dele tá me atirando. Vai tomar na cabeça. Tem gente aqui. Ah, o Tais. Você caiu no hotel, Tais? É, eu tenho. Ah, tá. Então você tá quebrando as coisas aqui. Eu achei armadilha aqui. Pô, não tem mais... Você não achou mais arma nenhuma, mano? Ou você tá catando tudo o que tu acha? Eu? Não, o Tais. Porque o Tais tá descendo o hotel. Sem arma nenhuma. Opa. Famas. Famas. Não é interessante. Legal. Pô, tem uma... Eles botaram esse boneco de posto. Não tem, tipo, motivo de só colocar? Só colocaram. Decoração. Ó, tem cara chegando perto de vocês. Eu tô contigo, Tais. Isso aí, ó. Tá aqui perto, Tais? Tá comigo, tá comigo. Tá contigo, tá com Deus? É isso? Não, tá comigo, tá... Cadê ele? Ué? Tá comigo, cadê? Não sei. Tá no telhado. No telhado da minha loja. Ah, relaxa. Da loja que eu tava, no caso. Essa daqui, né? É. Deu bem, deu bem, deu bem. Ele tentou colocar trap pra pegar vocês, mano. Nossa, que cara feio. Será que não conta? Ah, eu queria saber se contava mesmo, porra. Num conto. Não tenho certeza. O passagem tá brigando ali, ou que é isso? É, isso que eu tô... Relaxa, já finalizei, já. Caralho. Caralho? O cara tá brabo. Três kills? Três kills. Brincando. Quer ver essa piada aí? Ó, me estava matando tudo, hein? Ô, tem... Não perdoa ninguém. Tem gameplay aqui pra vocês, vocês querem? Não, rapaz. O passagem precisa. Que gameplay? É... Caralho, mano. Eu tô com Alzheimer. Eu tô rodando vira-vira, relaxa. Ah, então beleza. Eu não preciso de gameplay, não. Já tenho a minha. Tem cara vindo, tem cara vindo com o carrinho. Aonde? Ih, 60. 60. Tá por trás ou montanha aí? Tem mesmo. Carrinho só cabe dois, mano. Vai cair? A gente mata ele, fica eu e tu. E a gente deixa nele pra trás. Voltei, só que agora é draco. Nossa. Oh, dedando no carrinho. Eu também. Ele tá sem escudo, tá? Acertei três vezes com fama. Ele. Meliante. Aparece, vagabundo. Nossa, eu tô ouvindo meliante aqui. Pega carrinho de golfe e vem, gente. É... Tinha um carrinho de golfe na casa de trás. Ele tá sozinho lá. Nossa, o cara vazou muito. Não, tá voltando. Ih, o... Nossa, são dois caras com quadriciclo, mano. Numa moto. Eu quero esse quadriciclo, velho. Ajuda aí, gente. É um problema. Da última vez que eu vi dois caras numa moto, eu me dei mal. Ah, assassino. Quase, assassino. Cadê os caras? Caralho, assassino. Tá na Disney. Os caras tão muito longe. O cara tá muito lagado. Eu tentei buscar de sniper, pô. Nossa, mas... Lógico que eles tão longe, mano. Esse quadriciclo é rápido a dessa. Nery, como é que tá voando, Nery? Ele pegou a fenda. Então me dá... Ah, então... Tem um asa. É um cuzão. São dois caras só, gente. Mano, eu vou cair aqui. Não são, não. Era um em cada quadriciclo. Eu vi três. Ah, então são sim. Eu vi três, assassino. Três? Tá, pode tá um de carona. Cadê eles? O cara tá muito lagado, velho. Tem um muito lagado. Tem um que tá... Você tá me transportando. Tem... Ali, ó. Fenda ali na frente, tá? Tá muito longe. Eles tão mais próximos. Cadê eles, ô Nery? Tá ganhando a frente. Não, é melhor realmente a gente pegar a fenda, Tais. Vamos lá. Opa! Tá na vida já, ele. Vou largar a sub pra tu, Tais. Já peguei. Já tenho o azul. Ah, boa. Ô, louco. Eu perguntei por sub de cor. Nem avisa, né? Tinha na tua frente. Sabe aquela primeira coisa que tu fez pra tirar o cara? Ô, acho que os cara desceu. Não vi. Não desceu, não. Cadê eles, Nery? Ah, tô vendo, tô vendo. Consegue cuidar do cara que tá contigo? Não. Não, porque são dois. Me daí, tô aqui embaixo. É o último, assassin. Nice. Relaxa. Porra, o de cima eu quase matei, velho. O que foi isso? Eu não confiei que eu ia matar ele. Ah, eu pulei da ponte. Mano, esse segundo aí, eu pulei e dei um 360 pra dar a 12. É o problema de ter trocado o mousepad. O meu mouse fugiu do mousepad. Demorou pra eu dar um tiro, tá ligado? Chug, chug. Eu ia pegar o cara antes dele te matar, Nery. Onde eu vou? O lá de cima é que eu não confiei. Tu falou, tu consegue brigar com ele? Aí eu construí a parede na frente do um, só que eu pulei da ponte. Pô, ali não vai dar. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Dourada, dourada, dourada aqui, dourada aqui, dourada, dourada. Tu deu pouquinho dano nos caras, não deu? Não. Um deles eu derreti pra começar. Um deles tava full. Cadê a moto deles? Tá lá em cima. Eu vou pegar, lógico, mano. Oxi. Já tô aqui em cima. Pra começar aqui, um deles eu tava derretendo desde quando eles estavam na moto, mano. O que tava lagado, eu tirei o escudo dele todo. Eram dois, cadê? Mano, deixa eu pilotar aí, Taz, qual é? Ah, vai, 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 pilota. Tô gravando, né, mano? Caralho, que negócio rápido. Que isso, mano? What? Vou deixar o cara, vou deixar o cara pilotar, o cara não sabe nem onde dá. Ah, me respeita aqui, ó. Mas aí os caras foram embora e me abandonaram, né? Não, tô só dando volta com o quadriciclo pra testar ele. Ah, essas flores aí, hein, cara? Ele não quebra enquanto tá assim, né? Tem que apertar espaço. Ah, só na porradinha ele não destrói. Tá dando na pessoa, Nery? É... No inimigo eu não sei, no amigo não. Caraca. Vai embora, vai embora, rápido. É, o Nery se ferra, né? Nery, você pegou quadriciclo também? Não. Então adeus, amigo. Só digo isso. Tem um negócio roxo aqui. O que que é isso aqui? É uma fama. Ah, não. Então não vale a pena. Cara, olha aí ele é longeão, assassin. Eu vou por aqui, hein. Não, entra em cratera aí. Eu só preciso entrar em cratera. Não. Já contou, já contou. Já contou, já contou. Ô, Thaís, levou tiro, aperta E pra pular fora, mano. Só pular. Eu vou levar tiro, eu sou invencível. Pá, aí morreu. Nossa, buzininha. O assassin, quase já não tá barulhendo, assim. Tu vai buzinar também? Lógico, eu quero chamar a atenção dos caras, mano. Não, o pior é que o assassin não gostava que eu dirigia o carrinho por causa do barulho. Ah, mas isso aqui é porque é novo, né, mano? Olha. Vai rampa, rampa na pedra, rampa na pedra. Nossa, 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 nossa. Gente, tem um squad na minha frente de carrinho. Na verdade, eles sumiram. Eles estão de carrinho. Thaís, fica mirando, hein. Mas eu não tô nem achando o cara nenhum. Onde ele é? Não sei, eles apareceram. Porque eles estão de carrinho, eu falei. Aqui na frente, ó. Thaís, eu vou ir contigo, hein. Ah, levei tiro de cara, do cara. Vai me eliminar, vai me eliminar, vai me eliminar. Ele morreu. Eliminou. Onde é o tempo? Tem muito dano nele, né, tá? Só ele tá com borra aí, ó. Ele finalizou, né? Deixa eu ver o RPG do cara. Ele já esperou. Cadê o outro cara? Tinha uma RPG por aqui. Não, o que tá caído. Meu material acabou. Fudeu. Vai dar tudo certo, Nery. Oxe, eu também quero saber. Caralho. Bela. Ô, caralho. Aí você quer me ferrar, né? Vamos lá. Eu tô com dois kits, Nery. Nery, você tem escudinho? Rápido. Você tem escudinho ou não? Tenho, tenho, tenho. Tá. Eu vou rodar logo o kit. Ele podia morrer, né? É, eu só não matei esse cara antes que meu material acabou. Ah, mano, não deu certo, Rússio. Eu dei muito dano. O assassin... Meu, o assassin pegou o cara, só deu duas balinhas. Não, eu metralhei ele, mano. Mas ele... Você tirou o escudo. Você tirou o escudo todo do cara, mas sobrou vida ainda. Eu tirei escudo e vida do cara, tenho certeza. Tá bem. Eu dei quatro tiros de vinte no cara. Então, quatro tiros de vinte não... Oitenta de vida, mano. É bastante coisa. É, mas não é o que tu pensou que era. Nery, escudinho. Tem bala de RPG? Não. Tem bala de doze? Tenho. Aí não acho uma troca justa, mas tudo bem. Muito obrigado. Eu vou rodar esse coisa aqui, tá? Tem que ter concentração pra escutar os caras. Falou que já tava trocando tiro, matando o oito lá. Falou que levou duas balas e tá tomando o corozão ainda. Beleza. Os bandas me tirando pra cá. Caracuzão. Ó, veio o... Toma essa porra aí. Vou entrar na casinha aqui e tomar. Não, fecha a porta também, Sassi. E não veio nenhuma munição de RPG na porra do drop. Pega o escudinho que tem aí, ô... Ô, Nery, tinha escudinho ali. Levou, porra. Ó, Sassi, é porque veio a minigun, Sassi. Eu sei. Veio munição de coisa. Podia vir no airdrop, podia vir munição de tudo, né, mano? Não, mas aí fica muito roubado, porra. Não ia não, porra. Airdrop? Quantas vezes você pega um airdrop em uma partida? Pra isso que tem que ter... Pra isso que já tem a lhama, porra. Quantas vezes eu pego uma lhama? É a mesma coisa. Não, lhama é mais rara do que a... do que o airdrop. Então, tem munição pra cá. Pô, eu acho ridículo ter diminuído as paladas da lhama lá. Pô, já é raro pra caramba. Tá tudo destruído aqui, mano. Ah, mano, que coisa zoada, velho. Os caras... Tá em squad e vai ficar fazendo porra de base, mano. Opa, opa. Ah, fui você. Ah lá. Tem um cara pulando do lado de fora ali da base. Vazou da base. Beleza. Boa, Sassi. Não, é assim que constrói. Tá fazendo certinho. É pra ele que tava se protegendo, né, Sassi? Se a galera não entende teu nível de construção, não, é, pulando, né? O cara pulando ali. Eu acho que ele tá fazendo o tempo. Assassin, tu em 240 aí. Aí, bem na tua frente. Na árvore, na árvore aí, ó. Tão pulando aí, ó. Sim. Nery, tá pertinho da gente. Caraca, eu ia falar que tá atirando com o feijão? Silenciado. É, não. Eu lembrei que... Se ganhar, se ganhar, eu quero os méritos. Oh, caramba. Como eu queria ter uma RPG nesse momento, mano. Eu tenho, mas não tem munição, né? Ui, cuidado, Nery. Cuidado é meu sobrenome. É sim. Até levar uma bala. Tem nove players. Ninguém vai tratar com esses caras. Vai ficar só gente. Mas é mesmo. Vai começar a fechar. A gente tem que ir pra safe. Vaza, vaza. Tão começando a jogar granadeira, né, gente? Ai, caralho. É, os caras de trás, não tem nada a ver com a treta. Nery, só vaza, Nery. Tem gente atrás, mano. Ah, Nery. Derrubei um, Nery. Só mata o outro. É, eu sei, mas eu tenho que ajudar o amigo também aqui. Mas os caras não estão nem aí. Para! Vou morrer. Ah! Morre! Capita! Nery, aquele... Aquele... Jump, Nery. Não tem nem... Que jump, cara? Não tem nem material pra... Eu tenho jump, mas não tem material pra construir. Vem passar essa aqui. Se dá um poto, um pizinho, você se foge daí. Muda de posição. Eu tomo muito, cara. Eu tenho 12 de HP. Eu já morri. Só tu? Tem material não pra botar o jump? Bota um piso, Sasha. Bota o jumpzinho aí. Bota um piso. Nery. Ah. Faz. Pega o material e faz. Eu tô me curando. Rápido. Tem que ser rápido. Eles estão tretando ainda. Estão tretando ainda. Pulo, pulou e vazou. Vou morrer lá. Relaxa que agora eu tô com o RPG. Nery, cê tá a amostra. Não era pouco, não. Tô sim. Puta merda. O cara acha que o cara era eu jogando no mim. Caralho, cara. Meio. O cara acha que é o fantasma, tá ligado? Já tô eu. Eu venho arrumar minha posição. Eu sou fantasma. O cara acha que eu ia sair ou... Não entendi. O cara... Para. É. Ele tá esperando me mostrar. Rapaz. E, cuzão. Mano. Tem atrás da gente no templo, eu acho. Segura aí que eu tô olhando. Tô tentando, mano. Não sei. Caralho, eu fudeu muito. Sérgio, o cara tá do mesmo lugar igual. Ah! Nossa, nem fudeu. Nenhuma RPGzinha, né? Sim, mas tá assim. Eu sei, mas... Porra. Ah, mano. Fudeu. Só dá a volta aqui e vamos pra safe logo, mano. Não tem como. Vem comigo, velho. Ô, capita! Tá acertando muito tiro, Assassin. Percebi que ele acertou muito tiro. E o... Não, ele tá doendo. Ai. Eu só quero dizer que o Assassin's vive com a partida dizendo que ia ganhar. Não, obviamente. Uuuh, que tiro, hein, né, cara? Ai, ai, ai! De cima, cuzão! Nery, finaliza esse jogo, pelo amor de Deus! Calma. É, né? Vim pra cá. Eu tô de bar... Eu tô atrás da sua construção, mano. Não sei se tu entendeu. Vai ter que abrir pra eu... Isso. Fecha logo, fecha logo, fecha. O cara tá vindo. Calma aí, não vai dar. Ele tá em cima. Fecha, Nery. Ele morreu. Me revive. Não, agora corre. Não, Nery. Agora vai pra safe. Vai pra safe. Pô, não, mano. Ah, af. O cara tá me coisando, velho. Era um... O cara tava me... Emocionou no final. Emocionou no final. Podia ter ganho o jogo. Eu emocionei aqui. Tinha mais um. Emocionou, emocionou. Dá moralzinha. Emocionou no final. Ficou parado. Você ficou parado. Você literalmente no final. Não, eu fiquei fechando. Só que eu não vi que o gás tava vindo. Não, você não ficou fechando. Ficou tudo aberto? Não ficou, não. Enfim, galera. Onze kills, duas assistências. Tamo junto. Nossa, onze. Não esquece do like. Até a próxima. Valeu e fui!